Oi gente, tudo bem? Hoje passei aqui no começo do vídeo pra me dar um beijo pro CrazyArmy, então um beijo! E se você é aqui que eu mande um beijo pra você, só deixa o seu comentário aqui embaixo nos comentários. Então bora pro vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL